Olá, muito bom dia meu amigo, minha amiga, você que segue o canal aí, que gosta das dicas que a gente dá aqui no canal e gosta aí das dicas de viagem, enfim, das dicas aqui da chácara, olha o dia amanheceu lindo aqui, tô aqui na chácara ali atrás o nosso ônibus que eu já falei pra vocês que vai ser o nosso motorhome mas enfim, isso daí é um assunto pra depois, agora eu quero tratar com vocês de um assunto bem mais importante a galera lá do canal Nós Pelo Mundo, o Salles e a Cris, eles estão com um novo canal vocês que seguem a gente aqui, a maioria dos nossos seguidores aqui veio depois de um vídeo que eles gravaram falando aqui e tal, da chácara, enfim, muitos inscritos aqui no canal vieram através deles e hoje eles estão precisando da nossa ajuda, tá pessoal? eles estão precisando da nossa ajuda porque o canal deles, eles falam que foi hackeado mas pra mim não foi hackeado, aquilo dali foi roubo roubaram o canal do pessoal do Nós Pelo Mundo aí que é um canal super legal, que inspirou a gente, que a gente acompanha e que hoje tá precisando da nossa ajuda eles já tinham mais de 110 mil seguidores, quase 120 mil seguidores seguidores não pessoal, inscritos né, no canal e um hacker acabou hackeando aí, roubando o canal deles e apagando os vídeos todos e eles tomaram um prejúm enorme, eles que viajam aí o Brasil inteiro mostrando as belezas naturais, os pontos turísticos estão precisando muito da nossa ajuda então você que é inscrito aqui no nosso canal, não custa nada dá uma passadinha lá e se inscrever no novo canal deles que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você passar a seguir aí o novo canal o Nós Pelo Mundo Oficial então você vai lá agora, se inscreve no canal deles ativa as notificações, inclusive depois eles vão subir alguns vídeos que eles fizeram quando eles estiveram aqui em Manaus inclusive aqui ó, na chácara, tem muito vídeo deles lá e eu tenho certeza que você vai curtir muito portanto, dá essa passada lá, dá essa força pro pessoal do canal Nós Pelo Mundo, pro Sales e pra Cris e se inscreve no canal deles lá pra receber diversos vídeos sobre viagens enfim, é muito legal o canal deles vale a pena você entrar lá e dar uma conferida no mais, muito obrigado a vocês que continuam aqui inscritos no canal e que gostam dos vídeos que a gente posta também aqui da chácara tá bom pessoal? então, esse é o recado importante que eu tinha pra dar não custa nada, dá uma passada lá e se você ainda não é inscrito aqui no canal não custa nada também se inscrever e ativar o sininho aí pra receber as nossas notificações tá? muito obrigado pessoal fiquem com Deus que Deus abençoe sua casa, sua família até a próxima e aí